Olá meus amigos, fabricamos essa lindíssima flauta para o pastor Alcimar Rosa Gonçalves Essa lindíssima flauta com 22 tubos afinável, dourado com marra preto Vamos fazer os testes dessa lindíssima flauta com 22 tubos Essa linda flauta vai para a cidade de Cianorte, Paraná Então vamos fazer um teste meus amigos, vamos lá Música 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 É isso aí, nós testamos essa linda flauta com a malinha dele Você já pode pedir uma flauta assim para você guardar sua lindíssima flauta afinável em dom maior Então não esqueça de entrar em contato através do nosso WhatsApp que está na tela da tela do seu celular E entre em contato conosco e entre em contato conosco e estaremos enviando suas lindíssimas flautas Que Deus abençoe ricamente por acompanhar nosso canal e até a próxima Deus abençoe Música Música